E mal foi anunciada a nova série da HBO Max, Tropa dos Lanternas Verdes. Já temos informações bastante curiosas sobre essa produção. Você vai ver depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer recomendação externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal. E ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui no 4 Coisas. E se você quiser ter um relacionamento mais próximo comigo, dá uma olhada no Instagram do 4 Coisas. Arroba 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. Manda um direct pra mim lá se você acabou de seguir, pra eu saber que eu já tô conseguindo migrar o pessoal pra lá. Continuar migrando. Mais gente pra lá é melhor, porque as duas redes precisam ficar fortes pra esse canal crescer saudável. E vamos falar de Lanternas Verdes, o Green Lantern Course, que é uma série que foi anunciada pra HBO Max. Muitas coisas de lanterna verde são planejadas e muito pouca coisa é feita. E essa série parece que agora vai. Agora vai já. Anunciaram, agora estão começando a aparecer detalhes da trama. Vários detalhes interessantes. Dois muito importantes que eu vou agora aqui aprofundar com vocês e contar pra vocês o que que tá acontecendo. Primeiramente, uma nova personagem foi sondada. Foi rumores de uma nova personagem que não está nos quadrinhos, não é ninguém que a gente conhece. Uma Lanterna Verde do sexo feminino, uma mulher negra chamada Brie Jarta. Ela vai ser a Lanterna Verde dessa série. Ainda existe a possibilidade desse nome ser só um disfarce, da personagem sim ser conhecida nos quadrinhos, mas eles estão usando um nome secreto pra não entregar o jogo logo de cara. E dizem uns rumores que ela vai fazer uma parceria direta com o Guy Gardner. E o Guy Gardner a gente sabe que é o Lanterna Verde mais insuportável que existe. Arrogante, preconceituoso e marrento do setor galáctico. E esses dois personagens podem ter personalidades que vão conflitar muito e gerar muitas situações interessantes como era Hal Jordan e o John Stewart lá nos velhos tempos, nos anos 70, nos quadrinhos do Lanterna Verde. Outra notícia muito interessante sobre Lanternas Verdes que chegou até mim foi que a série vai tratar de várias linhas temporais. Ela vai contar a história dos Lanternas Verdes na Terra desde a década de 40. vai ter uma parte da série que vai se passar na década de 40, na década de 80 e nos dias atuais. E cada década, cada um desses momentos temporais, cada um desses períodos vai ter uma história independente que vai se conectar de alguma maneira. Primeiramente, nos anos 40, teremos Alan Scott. Alan Scott, o Lanterna Verde original. O primeiro, aquele que vestia de vermelho, que tinha aquela capa com aquela coisa de Drácula. E ficou famoso, ultimamente, nos últimos anos, por ter saído do armário, por ter sido revelado que o Alan Scott era gay. E eles vão explorar isso na série. Vai ser o Lanterna Verde gay. Eu acho que ficou bem parecido com o Patrulha do Destino. Lembra o Homem Negativo? Também é na década de 40, não é 50, né? O Homem Negativo. Mas é aquilo ali, o cara era dentro de uma corporação e é um cara gay que vai precisar lidar com isso de alguma maneira numa época bem mais preconceituosa. Não que não temos preconceito hoje em dia, mas numa época bem mais preconceituosa do que essa que nós estamos. E vai ser os desafios do Lanterna Verde Alan Scott na década de 40, ali no período da Segunda Guerra Mundial. Depois, a gente vai ter década de 80, aí o clássico, quadrinhos, era de bronze, aí vai ter essa dupla que eu falei. Guy Gardner e a tal da Bridgata vão ser os personagens que vão ocupar essa lacuna dos anos 80 da série do Lanterna Verde. Ali a gente vai ver todas as mudanças comportamentais dos anos 80, a explosão da cultura pop, várias referências legais, e o Guy Gardner, que é pra mim o Lanterna Verde mais interessante, é o que eu mais gosto. Não que eu goste do Guy Gardner, eu acho o Guy Gardner insuportável. Tem vontade de fazer igual o Batman, um soco. Mas é um Lanterna Verde muito interessante e eu acho uma abordagem de personagem maravilhosa que eles fizeram com o Guy lá naquela Liga da Justiça clássica, ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Daí nós vamos pular de novo e nós vamos ter Lanternas Verdes nos dias atuais, anos 20. do século XXI. Aí teremos Jessica Cruz e Simon Bass, serão os Lanternas Verdes desse período histórico. Essa dinâmica vai funcionar? Eu não sei. Teremos viagem no tempo? Teremos um portal dimensional? Eu acho possível que tenhamos um evento temporal que vai colidir essas linhas e os Lanternas Verdes vão se ver no momento onde todos eles estão juntos, cada um com o seu período de época, cada um com seus preconceitos, cada um com o seu jeito de ver o mundo. e esse conflito também entre cultura, entre personalidades, entre visões de mundo, podem gerar uma equipe disfuncional muito boa e muito interessante de acompanhar. Eu tô doido pra saber como é que eles vão fazer pra colidir essas linhas do tempo, se é que são linhas do tempo ou são multiversos. Porque também é uma possibilidade de ser cada uma Terra. E essas Terras, de alguma maneira, se juntam devido a um evento cósmico, que também não tá nada fora do que a gente costuma ver nas histórias do Lanterna Verde. Fica aí a dor de cotovelo do Jeff Jones, né? Que sempre foi a menina dos olhos dele do Lanterna Verde. Ele é um cara que praticamente renovou o Lanterna Verde nos quadrinhos. Tinha esperança de comandar essa série, mas não rolou. O Jeff Jones tá enrolado naquelas histórias lá, das denúncias lá do Ray Fisher. E ele chegou a ser demitido quando o Liga da Justiça saiu e ele foi pra divisão de TV. Conseguiu fazer o Stargirl, que tem o segunda temporada confirmada, com o Lanterna Verde. Tem referência ao Lanterna Verde ali. Ele tá lá, mas ele deve estar com uma dor de cotovelo enorme. Ele deve estar muito chateado dessa série ter saído e não estar na mão dele. Se não me engano, ele tá como consultor da série, sim. Mas ele não é nem de perto showrunner da série, que eu acho que era o que ele queria, na verdade. Mas vamos ver qual é o destino dessa série dos Lanternas Verdes. Isso é tudo que a gente sabe até agora. Lembrando que isso tudo é rumor, não é uma sinopse oficial. Isso é tudo que as coisas que a gente tá ouvindo por aí. Eu tô pegando pedaços de retalhos e tentando juntar numa colcha aqui pra gente entender o plano geral de como vai funcionar essa série. Mas o que a gente sabe até o momento é isso. Assim que eu tiver uma sinopse oficial ou uma notícia mais quente, ou até outro rumor também, não tem problema. A gente tá aqui pra brincar, pra conversar, pra jogar ideia pra cima e pra pensar como seria. E a gente vai continuar fazendo isso aqui no Quatro Coisas. Assim que chegar novas notícias de tropas de Lanterna Verde, Green Lantern e Quartz, eu vou voltar aqui e fazer outro vídeo pra vocês. Muito obrigado por assistir, valeu mesmo. E não vai embora ainda, fica aí, porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o like e assinar o canal, tá bom? Eu espero que essa... Aproveita o final, se não tira não, assina o canal aí. Beleza. Agora sim, pode escolher o vídeo que você vai assistir. Até logo! Transcrição e Legendas Pedro Negri